Sétima, oitava e nona, praga, granizo, gafanhoto e trevas. Deixe meu povo ir, diz mais isso, mas o faraó disse não. E a sétima praga foi enviada por Deus, granizo e veio sobre o Egito a pior tempestade de pedras que já existiu. O faraó ainda continuava com o coração duro, então Deus enviou gafanhotos por toda a terra e eles destruíram as plantações e tudo o que resgatou no Egito. Então veio a nona praga, trevas todas, o Egito ficou no escuro durante três dias e nada podia ser enxergar.